Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar a Operação Azul, uma operação de aviação bem conhecida, agora com a Gol em recuperação judicial, basicamente sobra ali mais forte Azul e Latam, a operação com continuidade da evolução da operação nesse trimestre, com partes ali da operação já superando o pré-pandemia, outras partes no caminho de recuperação ainda com espaço para a Galgai, nada que vagamente justifique o preço. A gente começa com a estrutura de acionistas na tela, apenas para informação, para quem quiser, está aí na tela, evolução do preço desde a última análise na tela, na sequência, com o forte que ela no período, aproximadamente 25%, aqui eu vejo como completamente irracional, a operação vem entregando recorde em várias áreas, o que significa dizer acima do pré-pandemia, com o horizonte aberto para a recuperação de lucratividade, como a gente vai ver aí na parte do operacional financeiro, e o preço, 79% abaixo aproximadamente, do período em questão. Basicamente, aqui eu vejo como dinheiro grátis, aqui a gente vê direto, a gente vai de direto a questão, uma vez que eu não sou de encher linguiça, começamos ali com destaques, a operação, como visto na tela, vem entregando recordes históricos em inúmeros esquisitos, aqui vale uma abertura do ganho de relevância das outros negócios dentro da operação, fora venda de passagem e transporte aéreo, está na tela aí apenas para a informação, mas para dar uma cor, a operação financeira vem com contínua evolução, a gente tem a receita líquida com crescimento de 13% ano contra ano, 17,2% ano contra ano, quando eu falo anual, está o resultado de 2023 versus 2022, obviamente a base mais fraca, ainda assim uma evolução, certo? O EBITDA, não estamos aqui nos gabando de ter evoluído versus aquele período, a gente está na verdade só acompanhando a continuidade da evolução, EBITDA com crescimento de 33,7% ano contra ano, trimestral, 61,4% a evolução do anual, e aí o anual versus o período do pré-pandemia em 2019, com 43,9% de crescimento, então a gente já entrega um EBITDA aproximadamente 50% acima do ano de 2023 versus o ano de 2019, isso considerando que a gente vem em evolução contínua da operação recuperando aí em 2003, a margem em 29,2% versus 24,6% no trimestral, isso daqui a gente tinha uma margem bem mais forte no pré-pandemia do quarto trimestre, quarto trimestre de 2019 com uma margem de 37,8%, então tem espaço aí para crescer, a margem anual 27,9% versus 20,3% do ano de 2022, o ano de 2019 com uma margem de 31,7%, então mostra justamente uma evolução contínua, a operação está aí na direção certa e ainda tem um forte espaço para ganho só para voltar para o que era natural naquele período de 2019, então só para ter uma retomada contínua das margens a níveis anteriores já seria um espaço ali agressivo para crescimento, o que dá um horizonte bem positivo para a gente, o prejuízo líquido ajustado de 270,6 milhões de reais, a queda de 55,7% versus o mês do ano passado, uma melhoria considerável, prejuízo ainda assim, mas uma melhoria considerável, 9,2% quando a gente fala 2023 versus 2022, uma redução no prejuízo. Ainda um caminho para atingir lucratividade, mas aqui vale quebrar uma dessas balelas que eu vejo o papagaio de pirata repetindo consistentemente na internet, que é o fato da empresa aérea não dar lucro. Se a gente olhar os anos de 2019, 2018, o pré-pandemia lá, a gente vê ali um lucro robusto com forte evolução de 2018 para 2019, então assim, não sei de onde é que a galera tira que não dá lucro, acho que alguém importante, alguém que é famosinho aí como o Guru falou, alguma asneira desse gênero e a galera não se dá o trabalho de checar na demonstração de resultado das operações, mas a gente vê aí na tela, acho que todo mundo consegue ver, claramente ali o lucro de 1,2 bi, R$800 e pouco em 2018, então nada módico e pequeno, certo? Como fica claro na tela. Não vejo qualquer impeditivo da operação da Azul, qualquer impeditivo racional de a gente, naturalmente, à medida que vai melhorando a operação, retomar essa forte lucratividade. Então a gente está aí num horizonte bem positivo. A alavancagem vem com nova redução para 3,7 vezes dívida líquida sobremítida versus o 4 vezes no trimestre anterior, então de fato relevante a redução, com expectativa de fechar o ano abaixo do pré-pandemia. É mais um fator que deixaria o preço completamente injustificável. Cronograma da dívida. Fechando a análise, está com a próxima amortização relevante só para 2028, deixando o caminho muito tranquilo. Ah, Cassino, mas a gente chega em 2028 e vai ter que pagar aquela bolada toda. Não, não funciona assim, certo? A gente trabalha com liability management, com gestão de alavancagem, de modo que a gente consegue alongar, rolar dívida e por aí. Agora não tem a necessidade de chegar lá em 2028 e pagar, se não me engano, são 3 pontos alguma coisa, bilhões. Não seria um problema, imagino eu daqui até lá. Mas não é assim que a gente trabalha a dívida. Se a gente vai rolando, reajustando, trocando ali o perfil da dívida, nada que tenha necessidade de chegar lá e efetivamente dar raquetada toda uma vez só. A operação vem retomando qualidade operacional fortemente. Já entregando o EBIT da cima do pré-pandemia em valor absoluto, com espaço para evolução na margem e espaço para redução na alavancagem, resultando em retomada eventual da lucratividade da operação, como a gente viu que existia em 2019 e 2018. Não me incomoda aguardar até o mercado perceber isso ou até isso de fato acontecer, o que vier primeiro. E a gente vê o reflexo disso, e a gente chegar a ver o reflexo disso no preço que está ali aproximadamente 79% abaixo do período pré-pandêmico. Vale pontuar que estamos observando um movimento de aproximação da Azul com a Gol, ainda sem condições de avaliar nada sobre isso, além do que foi dito no canal, que é a questão de possível dificuldade com o Cade, mas o governo parece estar empolgado com a situação, então vamos ver o que acontece. As condições, dado que a gente está em uma situação melhor, dado que a Gol está passando por recuperação digital, é possível, bem possível que as condições sejam bem mais positivas para a gente, acionistas da Azul, do que para os acionistas da Gol. Isso a gente vai ver, mas é bem possível. A minha posição está aqui do lado. Cada uma dessas, um terço da posição, que permite calcular sem dificuldade o preço médio. Está finalizando completamente confortável com o ativo. Continuamos vendo a melhoria contínua, com espaço para evolução versus o que a gente operava de molde de operação em 2019. Está inexistência do risco de sobrevivência aqui. Não vejo qualquer tipo de risco de sobrevivência. Com melhoria do cenário macro e forte desconto no preço. Se dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te chamando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E nos vemos amanhã em mais análises aqui do canal. A Grupo Caso Bahia me consumiu ali. Valeu, galera, beijão.